E aí galera game, beleza? Aqui é o Alan do canal Alan Master Games, vamos começar em mais um vídeo aí da nossa série do nosso canal de Batman Arkham City, galera, esse jogo aí que tem pra PS3 e tem a versão de PC também, eu tô jogando a versão de PC aí, beleza? E vamos continuar aí, já peço já o seu like aí nesse vídeo aí, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, beleza? Tem os canais parceiros aí na descrição do vídeo aí, e tem também a nossa página no Facebook, galera, dá uma passada lá na nossa página no Facebook lá, dá uma curtida lá, só pra dar uma força aí pra gente, de vez em quando eu boto os vídeos lá, que às vezes o YouTube não dá a notificação, né? Então eu sempre posto lá os vídeos lá quando eu faço os vídeos aí pro canal, beleza? Vamos lá, vamos continuar aí a nossa jogatina, e eu peço também que vocês assistam até o final esse vídeo aí, beleza? Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Caraca! Cara, ainda bem que eu apertei aqui o... Apertei aqui o golpe aqui pra dar tipo um counter. Mais uma vez apertei aqui. Tchau! Esses caras de faquinha são enjoados demais, mano. São muito enjoados esses caras de faquinha. Bom, tem uma nova melhoria aí, ó. Vamos ver aí qual melhoria que vai ter aí. Cadê? Como é que eu faço pra melhorar aqui mesmo? De vez em quando eu esqueço aqui os botões aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Melhoria. Eu posso melhorar alguma coisa aqui, né? Blindagem de combate. Eu acho que eu vou melhorar a blindagem de combate, cara. Não, peraí. Ah, beleza. É aqui. Beleza. Blindagem de combate. Ah, não. Preciso de mais coisa pra melhorar. Eu pensei que já dava pra melhorar. Tava indicando ali pra melhorar. Não entendi essa agora. Tá, beleza. A gente tem que procurar o pinguim. A gente tem que procurar o... O Senhor Frio aqui, né? No caso. Agora, como é que eu passo daqui, galera? Como que eu vou fazer pra passar disso aqui? Tem alguma coisa aqui pra me fazer. Opa. Tá, abriu uma parada ali, né? Ah, peraí, peraí. Eu acho que eu já tô ligado o que que é, galera. Eu acho que eu já tô ligado já o que que é, cara. Não, mas não é pra cá. Não é isso aqui. Só se for o seguinte. Acho que tem alguma coisa aqui pra me acionar. Ó, sabia, cara. Sabia. Peraí. Caraca, como é que eu faço pra... Ah, beleza. Agora é só invadir aqui a área pra desbloquear aquele... Aquele sensor ali que faz a... Faz fechar a porta. Eu não sei se eu quero que você... Break it into my little old Batman. Something's blocking communication back to the Batcave. Filha da mãe, né? Penguin must be using military-grade communication disruptors. The only way to crack this security is to destroy them. Caraca, muito filha da mãe, né, mano? Ele anulou, galera. Não sei se vocês entenderam. Aqui, quando eu passo... Ó, quando eu tô aqui, tá ali aberto. Mas quando eu passo daqui pra cá, fecha. E não tem como anular isso. Só se eu for destruir o... Os sinais lá fora, galera. Eu nunca vou passar por essa segurança. Eu deveria ir para fora. Eu vou destruir os anuladores. Destruir os anuladores, galera. Os anuladores estão lá fora. Vamos ter que voltar lá fora agora. Agora, onde é que tá isso, cara? Vocês vão dar umas travadas aí, galera? Mas eu peço desculpas aí. Agora, onde é que tá isso? O que é que tá por aí? Vamos ver aqui... Vamos ver se tem um aqui. Tem um aqui perto, né? Nah. Agora tem todos armados, cara. Eu não sei se tá todos armados. Agora eu não sei, cara. Ah, filha da mãe, né? Ei! Filha da mãe, cara. Não, não tem nenhum armado, não. Filha da mãe! Tchau. Ah, que droga. Tomei um soco aqui, galera. Tchau. Aí, tomou, hein. Muito cara aqui, mano. Tem que destruir esses anuladores, galera. Pra me passar lá pra aquela parte lá. Ah, filha da mãe, olha só, mano. Tá com arma esse vagabundo. Esse aqui é um dos anuladores, né? Tá, beleza. Como é que eu faço pra desativar? Ah, é o A. No caso aqui no meu controle é o X. Ainda tem mais. Ainda tem mais anuladores aqui, hein, galera. Agora, onde que tem mais anuladores, cara? Isso aqui vai ser complicado, hein, galera. Vai ser bem complicado isso aqui, hein. Onde é que tem outro anulador aqui, cara? Nossa, mano. Isso aqui vai ser muito complicado. Isso aqui vai ser muito complicado, galera. Isso aqui vai ser muito complicado, galera. Vai ser demorado. Por que até eu encontrar o outro? Ah, acho que eu já tô encontrando um aqui. Opa. Ah, ali, ó. Mais um ali, ó. Agora, os caras tão armados, ó, né? Eu não sei se os caras tão armados. Acho que eles tão armados, sim. Eu acho que eles estão armados, galera. Agora, o que é que eu faço aqui, cara? Não deixe-me se arrumando. Diga-me. Ficou. Isso é o que aconteceu com o último cara. O que você quer dizer? Ele estava se arrumando. Minas as leis, claro. Vou fazer aqui por cima. O que eu vou fazer aqui, galera? Vou aqui por cima. Tem dois ali. Vamos lá. Tem aqui qual é a melhor maneira aqui pra... Não, eu queria descer. O cara tá complicado. Ai, caraca. Os caras tão aqui. Não se darem deixar. Eu vou cobrir o inferno. Eu vou continuar movendo. Nossa, mano. Como é que eu vou fazer isso aqui, cara? Os caras já me viram, já. Os caras já me viram, mano. Isso não está me fazendo feliz. Isso está me fazendo vocês não se parecer como fãs. Bom, tem um cara ali. Deixa eu ver como é que está a situação aqui. Nossa, mano. Os três estão guardando as paradas. Eu vou encontrar você. Você me ouve? Eu vou encontrar você. Caraca, como é que eu vou fazer, cara? Nossa, mano. Ai. Nossa, foi por sorte aqui, hein? Muita sorte isso aqui. Foi muita sorte, cara. Muita sorte que eu cheguei atrás dele ali e ele não viu, cara. Agora, o que eu vou fazer, cara? Aquele cara ali tem que virar a desposta, mano. Ei, acorda, mano. Come on, acorda. Nossa, cara. Tem dois ali. Caraca. Você está fazendo a gente parecer estúpidos. Como ele está fazendo isso? Calma a perda. Nós precisamos continuar olhando para o que está morto. Show-se-se, chiquinho. Vai, 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 vai. Então, não posso desativar agora, cara. Não posso desativar agora, senão vai dar ruim. Tem que derrotar todos, pelo menos. O cara vai ver lá o companheiro dele já caído, já de novo. O que você está fazendo? Eu preciso de ajuda! Minha ajuda! Você está em sua própria! Vem perto de mim! Ai! A filha da mãe? A filha da mãe? Que coisa que eu fiz, cara. Ah, o que é o caminho? Ele está usando a perda. Esse aqui está muito complicado, cara. Está muito complicado mesmo. Ainda falta, eu acho que são quatro, cara. Nenhum de vocês está na minha lista de Christmas esse ano. Está muito complicado isso aqui, galera. Isso não pode acontecer. Eles estão cuidando mesmo da parada. Cuide-o, matem-o, faça isso! Deixe-me alô, matem-o! Por favor! Tchau, tchau, tchau! É, o jeito é pegar esse maluco aqui Que esse aqui já tá mais Ai, filha da mãe Não Poxa, era pra mim Filha da mãe, cara Os caras estão soltando granada aqui em cima de mim, cara Caraca Vou aqui por trás dele aqui, ó Beleza Agora mesmo Só ter calma aqui Ele tá lá embaixo, galera Agora eu pego ele Não Beleza Agora sim, galera Foi todo Agora a gente só vai lá e desativa a parada aqui, ó Pronto Um dos caras 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 Agora sim, mano Agora o terceiro, galera Vamos ver se a gente consegue chegar lá no terceiro, pelo menos aí na... Nesse vídeo aqui Agora, como é que eu vou chegar lá no terceiro, galera Tá no subsolo, galera Tá no subsolo, cara Tá no subsolo, cara A gente tá onde? A gente tá pra cá, não é? Beleza Então, subsolo Então, subsolo é pra onde? Cara, só se for aqui, ó O subsolo é só se for aqui, galera Apesar que aqui tá cheio de gente aqui, mano Eu não sei se vai... Eu não sei se vai... Esse terceiro... Esse terceiro... Anulador Vai dar pra... Desativar, entendeu? Tem que... Tem que ver bem aqui, cara Pra mim não... Fazer besteira aqui Porque... Isso aqui é meio complicado, mano Olha só quanto de gente tá aqui, galera Olha o quanto de gente tá aqui, se não me engano é nessa parte aqui Se eu não me engano... O subsolo tá aqui, galera Vamo ver Vamo tentar chegar aqui Nossa, mano... O problema é que os caras tão armados, cara Os caras tão armados Os caras tão armados Ali tem uma... Ali tem um sinal ali Indicando onde que é Os caras tão armados, galera E eu não sei como que eu vou fazer, cara Não tenho nenhuma ideia, galera Ele tá no subsolo, cara 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 Sub-solo, se não me engano, ele é por aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo É, se eu não me engano é ali, ó Tem um cara vindo pra ali, ó Vindo pra cá, quer dizer E agora, mano? A filha da mãe me viu, cara Toma, me viu, mano Me viu, cara Olha só Olha só o outro também Caraca Olha só, tomando paulada, galera Beleza Beleza, tchau Tchau Galera, isso aqui é muito complicado Eu não sei se vai dar tempo de fazer isso tudo nesse vídeo aqui Beleza Beleza, mas... A parada tá aqui Nesse subsolo aqui, galera Só que o problema é que é muita gente armada aqui, mano Muita gente armada Tem muita gente armada aqui E eu tenho que ver alguma coisa aqui pra... Tem que... Tem que ter alguma ideia aqui pra me descer aqui sem ser visto, cara Sem ser visto Tem dois ali... Tem dois ali... Caraca, mano Tá complicado isso aqui, hein Tá complicado Vou pegar esse aqui primeiro Beleza Vou pegar esse aqui primeiro Vamos ver aqui como é que tá agora essa situação aqui Bom, tem dois aqui atrás, né Quanto mais eliminar, melhor Quanto mais eliminar Não sei se o Scarecrow fez isso aqui Qualquer outro diabo morto Melhor Melhor Bom, eu posso vir por aqui, né Deixa eu ver se tá... É É PENGUINS Chegamos 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 Beleza Era só chegar aqui Beleza Agora a gente tá perto, galera Agora sim a gente... A gente tá perto, mano Vamos lá, vamos lá Tem alguém aqui? Não, acho que não Então... Agora... Onde é que é que a gente vai... A gente vai vir pra cá, né É aqui mesmo Abrir Beleza, galera Tamo indo bem, tamo indo bem Cara, olha Vocês não sabem o quanto eu rodei, galera O quanto eu rodei Pra encontrar essa parada O quanto eu rodei, galera Olha só Tô até rodando... Tô rodando mais ainda aqui, cara Porque eu não tô sabendo Onde que eu tenho que ir, cara Não tô sabendo de jeito nenhum, galera Bom, galera Eu rodei pra caramba É aqui, ó Nossa, mano É complicado Tá complicado isso aqui, galera Porque, olha Vou falar pra vocês Tem muita saída secreta, cara Muita saída secreta Aqui tem que fazer o seguinte, ó Aqui tem que deslizar Ô, caramba Tem que fazer o seguinte, ó Deslizar isso aqui, ó Beleza Vamo lá, vamo chegar lá, cara Vamo chegar lá, agora Pra onde que eu tenho que ir, cara Olha só Ele parece grande, certo? Ele é gris Ah, beleza Tem que usar essa parada aqui, agora Como pode ser o mesmo cara? E mesmo se fosse Como o pênguinho conseguiu? Eu não sei, mas eu tenho certeza que é É Ele ainda tem um nome Solomon Aditi O nome mais estupido que eu já ouvi Essa é a coisa que você pode ouvir no museu Você sabe? Solomon Grundy Beleza Você pode estar certo Você pode estar certo Tem três cara aqui, mano Tem três cara É, mano Vou ter que já derrotar um aqui, hein É o bato É o bato Beleza Você ouviu? Batman está no caminho Beleza Eu sempre queria uma chance de entrar contra aquele diabo Mas eu pensava que essa parada aqui? Vamo entrar por aqui, galera Nós fizemos Eu acredito que o Batman fez eles nos transformar Vamo entrar por aqui, galera Tive que cortar muito Tão muitas partes aqui Tive que cortar muito Tão muitas partes aqui O que? Tivemos assim Vamo matar o Batman Sim Eu não estou com medo Isso não Tem algum idiota No costume Não tem nada Encontramos o sinal Só que Só que galera A gente vai ficar aí Pro próximo episódio aí Esse último anulador aqui, galera Vai ficar pro próximo episódio aí Beleza? A gente vai Com certeza aí Nesse próximo episódio A gente vai detonar esse Esse anulador aqui Porque tá cheio de capanga aqui E não vai dar tempo nesse Nesse vídeo aqui Beleza? Mas a gente já encontrou O terceiro anulador aqui São três anuladores Já detonamos os dois E agora Falta mais Um só Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí Não esquece de deixar o seu like Se você gostou Deixe seu comentário aí Se inscreva no canal Beleza? Até o próximo vídeo Valeu!